A plateia vai ao delírio, né? Ele simula um choro. É a primeira vez no show que ele simula um choro, é agora, nesse intervalo de A Just Can't Stop Laving You. Justamente quando o Side Garbage, que canta ao lado dele, some no palco, desaparece. Ela surge do nada e desaparece do nada. É tão triste. É uma coisa tão triste. É realmente um momento dramático aqui do show. Michael Jackson fica estático e começa a tocar She's Out of Mind. Aguarde que em breve deve subir a garota escolhida por sua produção ao palco pra dançar agarrada a Michael Jackson. She's Out of Mind. Mais uma música no show de Michael Jackson. She's Out of Mind. She's Out of Mind. Michael Jackson olha pro palco e chama a garota. Ela sobe nesse momento ao palco. Olha a reação das pessoas do Morumbi. A menina se abraça a Michael Jackson. Ele dança e canta agarrado a ela. She's Out of Mind. A garota chora muito abraçada a Michael Jackson, beija Michael Jackson e claro, não quer largar de Michael Jackson, lógico. Aliás, no show de sexta-feira, a garota que fez isso deu uma entrevista exclusiva à Transamérica. A gente vai entrar em contato com ela essa semana e ela vai contar pra gente na Transamérica a emoção que ela sentiu. Agora Michael Jackson se despede da garota, mas é claro que a garota não quer soltar as mãos de Michael Jackson. O segurança puxa a menina e ela não sai. Michael Jackson pede que ela fique mais um pouco. Agora ele solta a mão dela. O segurança leva a garota e ela sai numa boa, chorando, mas numa boa. Porque a de sexta-feira se jogou no chão, se agarrou a Michael Jackson e não queria sair. E Michael Jackson nesse momento canta como se estivesse triste, como se estivessem prantos. Por ter perdido exatamente o amor de sua vida. Só um pouco de luz sobre o Michael Jackson. As luzes do palco se apagam. Somente um foco no centro. Michael Jackson agachado e chorando. Chorando a mulher que saiu de sua vida. Pela mulher que deixou a sua vida. Ela está fora da minha vida. Michael Jackson agachado como se estivesse em prantos. É a segunda simulação de choro de Michael Jackson no palco. O que é a simulação de Michael Jackson é realmente a tristeza de muita gente. Porque o que tem de gente chorando em prantos no Morumbi é brincadeira. O efeito psicológico é muito forte. Muita gente se emociona com cada passo, com cada detalhe no palco, no show do Michael Jackson. Sandro, como é que está por aí? Muita gente chorando aí? Eu estou aqui perto, Paulo. Estou aqui perto do palco. É como você disse. A reação do pessoal... O que é engraçado, curioso, é que a reação do pessoal é em função da reação do Michael. Se ele chora, por exemplo, como nessa música, o pessoal já fica mais manso, chora. Agora se ele está bem alegre e faz o pessoal dançar, o pessoal também começa a dançar. Só que chora de alegria, do mesmo jeito. Agora ele levantou, Sandro. Michael Jackson levanta, com a mão nos olhos, caminha lentamente no palco. Uma mulher de sua produção veio, pegou o Michael Jackson pela mão, levantou e saiu, deixando ele sozinho. E ouve o que o pessoal está gritando, né? É como se isso reanimasse Michael Jackson. Ele ergue as mãos, canta. E ouve o pessoal está gritando, né? 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 Obrigado.